Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue Lutando com o combate Lutando com o combate do Senhor Lado a lado, trabalhando Sua igreja edificando E você, duas barreiras Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós todos amamos aqui E pagaremos o preço De sermos O só coração do Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos óbvios em Cristo Unidos iremos andar Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via, e nos via Redimidos por seu sangue Lutando, lutando com o combate do Senhor Lado a lado, trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós todos amamos aqui Que pagaremos o preço De sermos Um só coração do Senhor E por mais que as trevas me limpem E nos tentem separar Com os nossos óbvios em Cristo Unidos iremos andar Unidos iremos andar Unidos iremos andar Somos um em Jesus